olá pessoal tudo bem estou aqui mais uma vez pessoal em mais uma aventura quem não me conhece eu sou vladmi tem um canal do vlad aventureiro estou aqui no município de bom jardim no parque vira lugar muito lindo e atraente pessoal para vocês conhecer esse belíssimo lugar então não perca nossa aventura de hoje acompanha a gente aqui já está chegando lá em cima da cabeceira da cachoeira aqui no parque vira pessoal estamos aqui com o pessoal aqui é só visitando o lugar lugar muito lindo aqui tudo isso é para vocês conhecerem pessoal a nossas lindas regiões e aí e aí e aí aqui pessoal é um ótimo lugar para vocês passarem o dia aqui contemplando essa natureza muito bom para trazer os amigos família para esse belíssimo lugar olha só pessoal esse lugar aqui a gente estava aqui e descendo para baixo aqui você se encontra assim como se fosse uma praiazinha aqui muito bom para você tomar banho aqui bem pertinho aqui do local onde ele estava e muito bonito pessoal vem a contemplar que as belezas de bom jardim pessoal e aí e aí e aí e aí Tchau. Então pessoal, a gente tá subindo aqui agora, após uns 3 minutos subindo aqui a cachoeira, a gente já dá de cara com a cabeceira aqui, onde tem a cachoeira aqui do Parque Vira. Vejam só pessoal, quanta beleza existe nesse lugar, lugar muito lindo aqui para vocês conhecerem aqui no município aqui, fica tudo isso aqui para vocês verem as nossas lindas naturezas. Olha só pessoal, que coisa linda, acabamos de chegar agora nesse lindo lugar, olha aqui pessoal, a cachoeira aqui, de Parque Vira aqui. Que coisa linda, maravilhosa de nossas naturezas, a gente já veio aqui já outras vezes, só que a gente nunca tinha filmado pessoal. Mas agora ficou esse registro aqui para vocês conhecerem as belezas desse lugar maravilhoso em nosso lindo Pernambuco pessoal. Então pessoal, se vocês estão gostando do nosso vídeo aqui, na cachoeira de Parque Vira, não deixe de se inscrever no nosso canal, curta nossa página, nosso site, compartilhe, deixe o like para fortalecer o nosso canal. Para cada vez mais e mais, e mais longe, os nossos vídeos, de nossas lindas naturezas aqui de Pernambuco. Isso tudo é para você diretamente do YouTube para o hotelinho do seu celular. Tchau, tchau. Tchau. Olha aí pessoal, tem uma galera aí, só curtindo aqui a cachoeira, olha só que massa, não tem momento melhor na vida não. Então pessoal, o que vocês acharam aqui da cachoeira do Parque Vira, aquele município aqui de Bom Jardim pessoal? Se vocês acharam legal aí, comentem, compartilhem, deixem um like aí para nós aí, para reforçar bastante o nosso canal. Para vocês apreciarem mais e mais essas belezas aqui que existem no nosso estado de Pernambuco. Há muitas coisas e há muito a explorar, para vocês conhecerem as belezas que existem nesses belíssimos lugares. Então deixem um abraço a todos aí, espero que tenham gostado desse vídeo. Um abraço para todos os amigos aí, nos nossos canais e amigos. E até a próxima pessoal.